o vídeo fala galera beleza já tem que ser bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez aqui para vocês mais um vídeo nossa série de liga xyz hoje mano episódio é 30 e alguma coisa eu acho que é tanta pessoa já dessa série que tipo eu nem lembro quando é de episódios que tem mais né gente hoje eu tô aqui no estilo hoje eu tô de roupinha de praia hoje eu tô louco não sei é porque tá muito calor sabe eu eu decidi tirar aquela capa só porque meu gorrinho ali chave do babu e olha aqui ó é porque né por causa do sol da gente faz mais um lugar mais um vídeo nossa série de liga xyz se você curtiu já deixou o like aí como tem hashtag like se vocês querem um salve comenta hashtag salve e comenta aí o que vocês querem que eu faço aqui na série fez o que é muito importante todo mundo comentando aí e comenta também ireneu todo mundo comentando ireneu comentando vocês querem que eu faço aqui na série eu vou tá fazendo mano agora vai começar a jornada de fazer coisas dos vídeos também e mano se embora tá ligado bom pessoal segue também o instagram no twitter que tá aqui na tela na descrição que é muito importante para vocês querem por dentro de tudo que acontecer no canal e na minha vida pessoal e várias coisas loucas então mano segue lá tá seguindo lá que é importante e aproveita e baixar o aplicativo do canal para android e tal link aí na descrição fechou então mano baixa lá primeiro link da descrição baixa o aplicativo porque se não receber tudo que vai acontecer aqui no canal e é nóis tá ok bom pessoal no episódio anterior a gente encontrou aquele libero mil ali e lá e agora eu vou colocar também aqui o inscrito no cartão dos inscritos né gente que tipo assim né porque você que quiser tá aqui só você fazer o que mandar o seu desenho deixa eu ver o arroba aqui é lotinha br underline ela mandou lá no twitter e então mano você pode mandar seu desenho e é nóis deixa eu dar um concluído aqui e olha só o desenho dela mano ficou só a pressão do rolê ficou chave do bagulho então mano muito obrigado a lotinha aí por ter feito esse desenho para o canal mano se você quiser aparecer só mandar seu desenho pixel art lá no meu twitter ou no meu instagram fechou e bom gente o que a gente vai fazer hoje hoje a gente vai bom antes eu tenho que ver se tem um correio dos inscritos é é pelo visto não tem não gente mas tem aquela que eu coloquei outra vez o o o o o o correio o caso do correio ainda tem entrega nas cartas de vocês não ó e rapaz tá gente a minha pesada de ou a gente vê encontrou mil e tal e eu falei que hoje é de chuva isso aqui hoje eu ia nesse episódio vai precisar fazer a máquina aí de clonagem para a gente fazer nosso meio que o então vamos lá eu preciso de de alguns minérios aqui tá que eu não sei nem se eu tenho porque mano eu acho que eu fui a pessoa que mesmo melhorou nessa série mas caso não tenha o pegue para achar com o pessoal aqui na série depois eu devolvo tá deixa eu ver por aqui também não tem a empresa também diamante tem muita muita gente vai precisar porque tem que fazer tipo três bocos de diamante tá ligado para a gente poder transformar depois do meu tio mano pelo bicho não tem um minério mesmo não em bauxite baixo que tem alumínio mano acho que não hein tá silicone ou pode ser esse bauxite que entreparei não sei se ela vai ver vamos colocar aqui tem tanto nem cavão gente meu Deus do céu tá a gente troca isso aqui e bota esse bauxite aqui não sei tá deixa eu ver se é algum minério aqui no balão na minha jornalha acho que não mano sério só pessoa que menos minério eu acho nessa série tem dois diamantes tem noção disso eu tenho mais só que acabei de achar de pregir para alguém diamante e tal e é isso gente é pelo visto a gente não tem nada de coisa tá para a gente poder fazer fazer essa essa máquina deixa eu ver aqui um creche é achei a presa de desse desse bauxite dele machina de alumínio de vidro e três vozes de água só para fazer a primeira máquina e tem que eu preciso um bagulho que nem eu sei de que bagulho a não visita o visite eu acho que eu tenho uma visita não tiver eu montar o vão ou mais que tem eu vou pegar algumas coisas com ele para me fazer e essa máquina a gente pode usar até imagina qual que é uma pessoa pode usar aqui na série vai ser para todo mundo da gente essa máquina de troca aí como esse cara alguém queira fazer né meu pai eu vou guardar vou botar esses ferrinho aqui esses belo ferro ou seja doido que você tem um ferro aqui tem um ferro mano eu tipo eu tenho um itens dos itens tá ligado eu tenho um poda já eu tô pôr mano aqui na série tipo eu não tenho quase nada de minério sério tá tem um balde já que a gente vai precisar de três baldes então já tem um aqui e a gente vai precisar só de um para dois baldes já beleza vamos colocar aqui você volta mais mais um mundo tem mais um pra aqui né a gente já tem aí não pra gente fazer outro baldezinho aqui então aproveitar e fazer porque a gente já faz aquele tanquezão que tem louco tá luz e cadê que eu vou fazer assim beleza vamos colocar aqui mano tô cheio de item no meu inventário sério eu limpei isso aqui mas tipo acaba aqui lotando de novo então vamos guardar isso aqui tudo já que sei lá a gente vai usar praticamente e beleza tá beleza agora eu só posso pegar água a gente vai devolver o ue tá vamos descer aqui na nossa escada zinha do rolê e vão pegar água a gente aqui nas proximidades porque com água a gente já faz uma parte da nossa da nossa 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 bagulhar de fazer os bagulhinhos e olha a gente a batalha contra o montavão se chama de montavão tá tendo 7 se chama de jtn quando que vai ter essa batalha gente a batalha vai ser gravada no dia que tá saindo esse vídeo e provavelmente sai no sábado que o caso não tem que tá saindo é na sexta ou no sábado ou no domingo sabe batalha contra o montavão a batalha que a gente desafiou e tal se tem muita gente já louco já tem ele cadê a batalha do espelho aqui é do montavão né se pá é do monta mano então eu acho que eu pego a mão que eu vejo a não é como é que vai ser do ajota é do monta não é do ajota a montavão tá morando lá em cima como é que vai ser do monta e já a manta tá tem um baú do loop aqui também deixa ver se o loop tem algum minério para emprestar né gente depois eu devolvo um pelo fiche de tá pior que eu tá ligado meu deus do céu gente aqui tem uma palca de alumínio eu vou necessitar isso aqui não sei se vai querer depois eu faço e entregue de volta para ele e vamos subir aqui e vamos fazer agora a mano sabe que eu peguei dois tanques não pegar mano dois votos com água não peguei o outro e já manta não é só uma jambra mesmo né tá dando se eu morrer não morre não a mulher como é que aquele louco do lugar ou só calender que o que de um passo só não mudou em nada aí agora sim agora a gente já conseguiu fazer aqui a primeira eu já consegui fazer aí o bagulhinho aí deixa eu ver se eu deixa eu ver eu tenho um vídeo lá em cima né mano mas tipo eu não tô com aquela vontade de subir tudo de dúvida pode acertar que se jogar em lá em cima adianta adianta uma quase que eu morri bugado aqui na parede então meu Deus do céu tá acho que não foi a boa ideia não ter jogado na parede mas beleza vamos lá vamos fazer agora nosso tubo aqui primeiro eu preciso de vídeo né eu tenho um vídeo eu sei que eu tenho sério se não falar que eu tenho que eu não tenho um vídeo aí tá trolando que mano olha isso meu caso foi feito praticamente de tudo de vidro tem uns aí tá só tem isso aqui de vidro tem isso de vidro aí tá deixa eu colocar aqui como é que as placas de vidro aí assim ó eu não sei assim mano é assim também gente eu não lembro como é assim cara não sabe como é a placa de vidro eu vou ter que clicar aqui um bagulho pra ver como é que faz uma placa de vidro meu Deus do céu gente é qual a noção disso aí já falta dois vidros gente é seis tá nem para mim ter dois vidros eu tenho que esquentar a areia para vocês podem ver que hoje a gente tá fazendo um episódio mas fazendo essa máquina mesmo porque mano essa máquina vai ser a máquina tá ligado depois eu vou melhorar a gente tem vídeo já pronto aqui ó dois é chamanta mano e agora tem areia aqui eu acho que tem uma areia por aqui se tiver areia a gente já coloca lá na nossa aqui areia na nossa fornalhazinha aqui e já bota pra eu acho que isso aqui que ae barra de alumbal cheio de alumínio gente pronto já descobriu cara como é que faz a barra de alumínio agora será que só colocar aqui não também ah não se podem colocar num na bigornazinha né que faz e faz porque bola podem lá embaixo mas depois eu deixo para fazer isso né gente vão pegar aqui falta mais um eu não vou fazer toda a máquina e tal nesse vídeo da aula no próximo vídeo já conclui e faz tudo bonitinho tá gente mas gg vamos colocar aqui e agora a gente vai fazer o seguinte vai colocar aqui beleza coloca esse esse e esse e a gente já faz nosso tanque aqui olha só o bote ficou beleza a gente já faz nosso tanque deixa eu só voltar aqui para mim ver eu tô vendo os crafts aqui gente porque tipo no modo está bugado tá tipo não consegui não tá mostrando que a menina tá ligado a gente vai precisar da obsidian que eu acho que o mundo algum tem então eu vou vou pegar aqui o meu próprio irmão e eu vou na casinha do montão veículos e vou pegar uma obsidian com ele está eu acho que ele tem se ele se ele não tiver o nome tá ligado naquele portal alívio ou não eu 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 crafito assim se pá ou não né tá tem da barra pc e para mim pegar meu táxi aqui um táxi deixa o meu aí deixa o meuzinho descansar e vamos botar aqui táxi beleza sobra aqui no táxi e vamos lá para a casa do montão verão vamos ver os motovones vamos descer aqui cheguei cheguei vamos ver se o montão tem um óbito bloco para construção será que eu resolvi ver o que eu acho que não me não vou fazer para os outros e tem o minecraft é intenção do minecraft mega evolução de pé na missa cadeira carinha também não item não tabelão mano tá muito obrigado tá cara eu vou pegar esse aqui emprestado depois eu devolvo minerais e entrego tá gente relaxa depois fica a falar eu não tenho um time tá só para constar aí e tal tá gente olha o cara com um pouco e bola da mão tá beleza e aqui não tem mais nada não tem obisídea né a gente vem buscar obisídea e não tem obisídea não tem obisídea gente como como assim eu nunca tenho como cara que não tem obisídea eu acho que o Mike deve ter se o Mike tiver mano o Mike é a pessoa lindona tá ligadação então mano já vamos aqui para casa do Mike Zera tá ligado já chega aqui tipo como decolando eita tá vamos ver aqui se o Mike tem uma obisídea e aí a gente já vai fazer metade da nossa máquina praticamente tá gente então vamos aqui na casinha do Mike vamos ver aqui ó será que aqui minérios minérios e tem minério tipo ó foi que é mais uma uma barra de alumínio para gente depois poder sair devolvendo tudo tá galera relaxa aí tem um time tipo isso é um time aí a gente pode se ajudar e começar a chover no céu como sempre mano mano todo vídeo me liga se não chover mano é um milagre tá não 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 é também não tá brincado mano cara não tem obisídea também não gente aqui nessa série não essa é isso o que que eu tô fazendo a minha vida eu tô com medo de de mostrar alguma coisa do mais dá algum spoiler do Mike que eu vou fazer aqui peraí assim mano eu tô preso tô preso na aqui e agora peraí eu faço assim um aqui tá no transporta GG tamo aqui mano eu juro eu tô quase pegando um dia desse portal mas gente eu vou fazer uma obisídea gente tem que fazer um vou fraftar aquela obisídea legal onde isso que que o cara tá fazendo ele montava os bagulho dele tá ligado mas beleza bora bora vamos fazer um em busca de que mano de nada mano só sentar e chorar tipo mano sério que ninguém tem obsídea uma obsídea velho uma rejeição todo mundo tem tipo o rejeição é uma coisa mais tranquila que todo mundo tem aqui nessa série mas mano obsídea é a coisa pior mano olha isso o time todo gente é um time é porque também a galera também não tá nem gravando mano também o loop não tá gravando lá a jota gravando o loop e falou que adiantou vídeos porque foi viajar e ninguém viu mais esses bagulho dele tá deixa eu ver se eu tenho um balde com lava aqui pelo menos que eu acho que é um edifício é realmente eu não tenho um balde com lava aí tá mano eu sou a pessoa mais ferrada da série praticamente dá para a gente fazer uma parte aqui com esses bagulho aqui ó não pera eu não sei como é que faz o bagulho pera aí barra de alumínio barra de alumínio barra ah tá se pá é com aquela bigornazinha de fazer as 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 bagulhete aqui tipo da da que fica batendo e tal você coloca para aí deixa eu ver se é assim como é que faz ela não sei como é que faz ela aí pera aí eu tô perdido por conta que eu tô seu o bagulho de ver tá ligado mas gente o que é como fazer você é que colocar o bagulho zerado é com o pé é meio complicado eu vou ver como é que faz a porta na moral essa faca mano vocês estão vendo que passei eu tô vendo passa a passa aqui no google é realmente tem que colocar naquela bigornazinha para fazer a um pouco é bola então tipo pra aula ligado aí deixa eu ver como eu vou falar a bigorna agora a gente a beleza não é como é que a bigornazinha tem base com isso tá ligado agora eu já aprendi gente pera aí deixa eu ver se dá para não fazer com esses vídeos que eu tenho aqui é eu falto duas dois áreas mano sério dois áreas a gente falta também poder fazer a envio alguém tem envio velho não tem condições não nossa senhora mano sério na moral acho que tem mano aqui em baixo na nossa casa pera aí cheguei não tem aqui ó mano é uma envio aqui meu deus do céu tá aí você coloca aí agora você vai fazer uma chave de iron pelo menos tá ligado e gg e a mano a gente tem que pegar madeira gente meu deus do céu tá vamos pegar aqui madeirinha ou louco esse episódio é um episódio maiorzinho é muita gente vai de episódio mais longo delega x e z então aí mano então é um episódio longo já que fazer a máquina vida louca agora tá ligado e só bora vamos lá vamos fazer aqui agora uma chama uma tela aqui ó aqui a gente faz isso aqui aí a gente vai criar aqui dois e aqui a gente colocar assim assim beleza isso é que eu lembro né gente aqui é um simples do rolê tá agora a gente coloca aqui aí já pega bota aqui e como é eita pelo nosso aí começa lá tem e já a gente vai demorar seiscentos milhões de décadas aqui aqui batendo isso aqui porque tipo né bem triste e tal mano olha o tempo que vai demorar isso aqui mano sério meu deus do céu tá gente vamos colocar aqui beleza um momento da vida a gente vai fazer isso aqui e gente deixa só vai que é importante lembrar sendo a gente fugir da sem torneio olha tem um eu vou com uma ali tá tá tendo torneio pokémon que aí a base é que a gente tá tendo uma torneio um bagulho louco depois eu mais no canal e tem ninguém a gente liga xy todos os dias então fica sempre ligado aí um que quando não tem nem xy acaba tendo live quando não tem outro vídeo no segundo segundo vídeo dia tem live sempre vai ter duas coisas no canal o live ou vídeo tomando fica ligado aí se você for novo aqui no canal se inscreve também porque mano muita gente quer se inscrever então se se inscreve aí que é importante demais tá gente mas beleza acho que quantos a gente já tem deixa eu cinco cinco dá pra fazer o que mano com cinco dá pra peraí deixa eu tenho que voltar o tudinho aqui que eu acabei avançando tá ligado aí é útil tá volta aqui de novo e um dois três quatro é realmente conseguir fazer já para a gente fazer já outra parte eu pego a região de aqui que eu estou lá em cima de mim é porque né né eu subi lá do novo e tal não tô afim não beleza nossa não é ao contrário é aqui beleza e já temos com o topo olha a gente já tem o topo o tanque tá gente agora a gente só falta fazer a base e o tem que serinho lá que tem e passa a base é com seis bagunhinho desses aqui então você vai fazendo fazer assim beleza e gente no próximo episódio a gente termina aí vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido tá no próximo vídeo a gente já faz essa máquina de clone e já vem com o nosso meu tio a gente já finaliza a máquina eu vou adiantar algumas coisas em off tá tipo da minerada fazer adiantar alguns itens em off para não ficar tão enrolado para não ficar com a vida tão chata e no próximo episódio pode ser que venha pode ser que venha comigo e depois ou não pode ser a batalha contra o montão não sei gente vai vai depender aí se a gente vai conseguir gravar com o monta amanhã hoje no caso não diga que você estava vendo esse vídeo porque mano eu vou botar uma correria mas é isso eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês estão curtindo mano deixa seu like aí valeu valeu eu fui tchau